Fala aí galera do primeiro ano do ensino médio, como é que estão vocês, gente? Espero que todos estejam muito bem, tanto vocês como seus familiares, mesmo nos dias difíceis que nós estamos vivendo. Gente, eu gostaria de deixar para vocês algumas orientações antes de nós começarmos o nosso assunto, que será a cultura medieval. Bom, então essas orientações para a semana 2 do ciclo 3 estão aí para vocês nesse próximo slide. Vocês devem assistir a videoaula, sempre incentivo vocês a assistirem as videoaulas que ajudarão vocês na compreensão da matéria e também na realização das atividades propostas. Certo galera? Então por favor assistam essas videoaulas aí. Depois pode fazer a leitura das páginas 69 a 76 da apostila 2. Estamos terminando já a apostila 2, capítulo 4. Então vocês vão fazer a leitura das páginas 69 a 76 e fazer também as atividades relacionadas a esse conteúdo que estão nas páginas 77 e 78. Por último, lembra vocês que eu vou postar a correção desse exercício na quinta-feira, junto com a participação de vocês no fórum. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, me contatem lá através do fórum e na quinta-feira nós teremos também o nosso fórum. Ok gente? Então vamos falar sobre a cultura medieval. A Idade Média, também chamada de Idade das Trevas, sempre exalta em nós uma curiosidade. Por muito tempo as pessoas colocaram sobre esse momento, dizendo que realmente não houve muita movimentação. Foi a Idade das Trevas. Idade das Trevas por quê? Pela quantidade de analfabetismo, pela quantidade de guerras, mortes, pestilências, entre outras coisas que aconteceram nesse período aí. Então foi se taxado para nós, houve uma mitificação da Idade das Trevas, ou Idade Média, como algo realmente parado. Algo sem muita movimentação. Sem muito exercício até da razão dentro desse momento aí. E isso, gente, veio especialmente através dos pensadores renascentistas, que quando exaltaram a renovação da cultura clássica, greco-romana, eles então colocam aquela cultura anterior como uma cultura ultrapassada, uma cultura realmente a ser vencida. E aí eles trazem uma nova mentalidade que vem na Idade Moderna. Isso se transpôs para a historiografia. As pessoas, então, começaram a entender também a Idade Média como algo estagnado. Algo que não houve realmente muita modificação. Lógico que isso é uma visão bastante injusta, equivocada do período. Especialmente nós olharmos, gente, o esplendor, por exemplo, das catedrais góticas que vão surgir nesse período. Os estudos filosóficos de Agostinho, Tomás de Aquino, Abelardo, entre outros. As canções, o trovadorismo, poemas líricos, as iluminárias, desenhos fantásticos. Tudo isso, gente, é chamado de arte e cultura medieval. Então, por isso, ela sim teve muita movimentação. Sabemos que, sim, a Idade Média foi um período muito difícil, com guerras, fome, a pestilência, a peste negra principal. Porém, não houve estagnação cultural, gente. Não houve estagnação cultural. E esse é o objetivo da nossa aula hoje, mostrar para vocês justamente que não houve essa estagnação cultural. Pelo contrário, houve uma grande movimentação neste período, especialmente no que nós podemos dizer relacionados à cultura. Então, vamos estudar um pouquinho a respeito disso, gente. Olhem comigo aí nesse próximo slide. A Iluminara, que vocês estão vendo aí à sua esquerda, é a Iluminara Anunciação aos Pastores de Simon Marmion. Veja que ela foi publicada entre 1450 e 1475. E a arte medieval vai mesclar temas cotidianos, no dia a dia, das pessoas, e especialmente com temas religiosos. Se você olhar na Iluminara, lá em cima, lá existirão seres angelicais. Bom, então você percebe que haverá a presença contundente religiosa sempre nesses temas. O resultado do teocentrismo cultural foi uma extensa produção artística, que em muitos momentos a gente se confundia com uma arte puramente religiosa. O que nós vamos ver é que realmente houve uma grande influência da religião em todos os aspectos culturais que estaremos aqui abordando relacionados à Idade Média. Bom, prosseguindo então, gente. Note aqui que a gente tem que entender, gente, que toda cultura, ela também se perdeu do seu tempo. E a Idade Média não foi diferente. O tempo dela era um tempo onde havia o teocentrismo, onde Deus estaria no centro. Não digo Deus somente, mas sim a igreja estaria no centro. E aí os filósofos, os literários, os artistas e até alguns poucos cientistas, eles vão se centrar nos seus trabalhos sempre em aspectos religiosos. Por exemplo, a própria linha que separava a filosofia da teologia era muito tênue para eles. As duas constantemente até se confundiam. Tanto que os maiores filósofos da Idade Média foram também sacerdotes, foram padres. Agostinho e Tomás de Aquino. Em poucas palavras, o que eu posso dizer para vocês é que predominava certamente o teocentrismo cultural. Tudo focado em Deus. Como eu disse, na verdade, na igreja. Certo, gente? Então vejamos aí. Olha só a Alta Idade Média agora. A Alta Idade Média, a situação de caos geral, a lei que se instalou na Europa, refletiu-se no dia a dia da sociedade, especialmente por causa das invasões bárbaras e tudo mais que aconteceu nesse momento. Na produção cultural também houve influência. Aí o temor entre o pessimismo, a instabilidade, faziam com que as pessoas buscassem, buscassem no sobrenatural ou especialmente nos propósitos de Deus, nos propósitos divinos, as explicações para todas as dificuldades que eles vivenciavam naqueles anos. Então tudo tinha um propósito e essa explicação estava sempre focada em Deus. Talvez Deus estava punindo. Talvez Deus estava abençoando. Como alguns relacionavam esse momento da história. Veja também, gente, que o deslocamento dos núcleos sociais e econômicos da sociedade pelo campo, onde os mosteiros seguravam como centro de referência espiritual, a assistência cultural vai inibir a produção artística fora do ambiente religioso. E isso realmente vai acontecer. Na própria imagem que vocês têm aí da Iluminara, é uma torre de copistas de São Salvador e Itábaras. Veja só que ela foi publicada em 1220. E na obra você observa o escritório, que é aquela varandinha ali, ao lado ali, no mosteiro, onde os religiosos vão se dedicar à tradução, à cópia, até fazer também alguns desenhos. Cópia do quê? De manuscritos e especialmente manuscritos religiosos. Então é aí que eles se dedicam a isso. Note que a própria cultura estava bem amparada no aspecto religioso. E os mosteiros, muitas vezes, comandavam esses temas religiosos. E até vende a produção literária. A produção literária, por exemplo, você tem as agiografias. O que eram essas agiografias? Era a história dos santos. Os santos da igreja. São as histórias deles. Então eram contadas e eram livros chamados de agiografias. Nós temos também as guestas, que eram grandes produções literárias, feitas pelos... encomendadas pelos reis. Os reis faziam com que esses literários escreviam as guestas para exaltar a pessoa do rei. E esse rei como ser divino, como alguém em que havia a bênção de Deus. E assim as pessoas poderiam, então, seguir a este rei. É por isso, gente, que muito dessa produção dessa época nós precisamos olhar bem. Porque elas foram escritas por pessoas para exaltar a figura deles. É daí que vem a história, aquela mitificadora, a história heroica de homens do passado, de grandes reis. Lógico que grande parte das fontes que nós temos nesse período exaltam a figura dessas pessoas. E não mostram, de fato, totalmente aquilo que aconteceu. Tá bom, gente? Então isso é importante a gente saber também. Lembro para vocês que o grande destaque de cultura dos primeiros séculos da Idade Média certamente foi a filosofia, cuja base era a teologia. E o filósofo mais influente do período foi esse camarada aí chamado Agostinho. O doutor da igreja, como é conhecido ao lado de outros teólogos aí, ele viveu na época do Império Romano, ele viveu na norte da África, ele nasceu ali e atuou nessa região. Ele foi criado pela sua mãe, que ficou viva muito cedo, o nome dela era Mônica, e ela não se casou novamente justamente para criar o seu filho. Como eles vieram de uma família abastada, ela teve condições de dar a Agostinho uma boa educação. Só que Agostinho era um rapazinho meio... ele gostava de viver uma vida livre, né? Então ele... por isso ele vai farrear por muitos lados. Ele vai tentar encontrar a verdade, por exemplo, em outras filosofias, como o maniqueísmo, o neoplatonismo, até que ele vai encontrar, certo dia, lendo a palavra de Deus, a Bíblia, em Romanos capítulo 13, ele encontra, então, diz ele, a salvação. Ele reconhece que precisa, pela fé, né, depositar a sua fé em Cristo para assim ser salvo. E é o que ele vai fazer. A sua mãe fica muito contente com essa decisão, ele, então, deixa tudo o que ele está fazendo, inclusive, nas suas andanças, ele acabou arranjando um filho, o Adeodato, né? Aí ele vai largar a sua concubina e vai dedicar a sua vida agora a ser monge. Logo, dias depois do seu batismo, infelizmente, sua mãe morre, mas ela acaba vendo o seu sonho, que era ver seu filho agora cristão. E Agostinho, ele foi esse nome na filosofia naquela época. Um monge muito preparado e ele vai tentar elaborar uma síntese, uma mistura, né, entre o pensamento clássico de Platão com as doutrinas defendidas pela igreja. Uma mistura da fé com a razão, né? A questão da filosofia grega aqui, especialmente, vinda de Platão. Bom? Muito bem. Vamos continuar aqui. De Filo, de, 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 de... Só lembrando, por exemplo, de Agostinho, que a gente pode escrever, lembrar aqui, as duas principais obras dele estão, o livro chamado Confissões e a Cidade de Deus. Confissões, por exemplo, é uma autobiografia. Ele fala da história da sua conversão. E Cidade de Deus é a ideia de que os homens podiam pertencer a essa cidade, uma cidade composta de todos os fiéis, ou, né, a cidade, assim, aonde Deus estaria habitando, literalmente, dentro dela. Em contraste com a Cidade dos Homens, ou, assim, chamada Cidade dos Descrentes. Tá bom, gente? Uma coisa importante também, que Agostinho, ele entendia que a natureza do homem, ela estava totalmente corrompida, e ela era pecaminosa, e a fé em Deus era a única possibilidade de salvação para a alma e do homem que estava totalmente corrompido. E a doutrina de Agostinho, ela foi muito usada pela igreja para limitar a potencialidade do homem medieval, uma vez que ele mantinha-se muito submisso à vontade de Deus e, por extensão, a soberania daqueles que representavam Deus na Terra, ou seja, o Clé. Tá bom, gente? A produção artística do período. Da produção artística do período, a gente vai poder perceber aqui, gente, em todas as artes, nas artes plásticas, também a temática religiosa. Nas esculturas, temática religiosa. Na pintura, uma temática religiosa também. E nessas pinturas, sempre uma ideia também de trazer uma ideia de paz, de serenidade, como os santos viviam. Veja a figura religiosa lá. A música, Deus destaque, é o canto gregoriano, que é um estilo marcado pela simplicidade das melodias, que eram cantadas por várias vozes nos cultos religiosos. O canto gregoriano, inventado possivelmente por Gregório Magno, ele foi um canto que foi estabelecido na igreja justamente durante este período aqui. Uma coisa importante, o Guido D'Arezzo também, é o camarada lá, é um monge que vai dar nome às sete notas musicais que nós conhecemos até os dias atuais. Tó, ré, mi, fa, sol, lá, si. Né? Zóia, gente? Bom, continuando aí, nós vamos falar agora sobre a literatura. Na literatura se destaca o trovadorismo. O trovadorismo, sim, gente. As obras literárias, elas procuravam exaltar a figura do cavaleiro. A honra, a coragem, a sua luta contra a injustiça, né? As mais conhecidas estavam, então, nos assim chamados romances de cavalaria, como a Canção de Rolando, lá, que aconteceu na França, e a Opside, na Espanha. São obras que foram escritas na própria língua, né? Tanto no francês como no espanhol, saindo um pouquinho do latim, desvinculando-se um pouquinho do latim. Mas o trovadorismo era algo muito comum neste momento. E esse trovadorismo eram os poemas líricos que exaltavam a figura da mulher por cavaleiros. E no século XIII, a grande transformação veio com a inauguração do movimento que vai buscar, nas obras da antiguidade clássica, a inspiração para a produção literária, iniciadora do que nós conhecemos por humanismo. Então, esse é o assim chamado trovadorismo. No século seguinte, gente, no século XIV, vamos ter uma obra bem interessante, que é a obra de Dante Adeguieri, A Divina Comédia, que foi, assim, chamada precursora do Renascimento Moderno. Bom, na arquitetura, a gente já falou na aula passada, mas eu destaco para vocês aí os dois estilos, o estilo românico e o estilo gótico. O estilo gótico vem substituindo o românico. O estilo românico, conforme vocês veem ali na figura B, ele é um pouco mais fechado, mais horizontal, ou seja, ele é mais largo do que alto. Normalmente, as capelas são mais frias, escuras, com pouca, realmente, luminosidade. A intenção era fazer com que o homem sofresse, justo que acreditavam, então, que o homem precisava fazer matar a sua carne. Já o estilo gótico, que é um pouco mais recente, lá pelo final da Idade Média, é o estilo que aponta para o céu. Há capelas super altas, pontiagudas, cheias de vitrais, bem iluminadas. Então, essas são as catedrais góticas, lindas. E vocês têm aí dois representantes, tanto do gótico como do românico, nesta imagem. Essas catedrais góticas, tinha a ideia, então, de que você pode ter esse contato diretamente com Deus. Já havia falado um pouco com vocês na aula passada, mas está aí um pouquinho a respeito da arquitetura, também em princípios religiosos, visto que são igrejas, gente. São igrejas. Bom? Bom, continuando aí, agora a gente vai falar sobre a educação. A educação é uma coisa interessante. Ela vai sair um pouquinho do ambiente religioso quando o fortalecimento do poder monárquico vem, que a gente falou na aula passada, e aí começa a se ter a necessidade de formar profissionais para atuar junto a esses nobres, a esses reis. E aí vai se estimular a criação das escolas gerais e universidades. Até então, a educação era basicamente papel da igreja. Mas aqui começa, então, a haver a formação de pessoas para realizar outras atividades que não só do CLER. Essas são, assim, chamadas de universidades. As universidades, as primeiras universidades que nós temos notícias, foram as de Bolonha, na Itália, em 1119, Pádua, também na Itália, Montepelier, na França, Paris, e assim vai. Tem várias dessas aí que vão ser as primeiras das universidades que nós temos notícia. E na filosofia, galera? Nós já falamos a respeito da filosofia, um pouco ao falar de Agostinho. Mas aqui nós temos também outros teólogos que se transformaram em grandes nomes filosóficos, como Pedro Abelardo, Alberto Magno e São Tomás de Aquino. Todos eles mônios. Esse é o destaque para vocês Tomás de Aquino. Tomás de Aquino usa a filosofia aristotélica para poder provar a existência de Deus. Como Aristóteles dizia, existe um primeiro motor. Tomás de Aquino coloca esse primeiro motor como sendo Deus. Ele é a origem de todas as coisas. E através da razão, ele vai criando, então, argumentos para se provar a existência de Deus. Para ele, veja só o que ele diz, gente. Razão era a chave para a busca do conhecimento, também para a religião. Pois considerava Deus um ser racional e possível de ser compreendido pelo homem, ainda que de forma imperfeita. Veja o que diz o nosso amigo Tomás de Aquino a respeito de Deus. Ele escreveu um livro chamado Suma Teológica, que ficou muito conhecida porque ela vai dar a base para o que a Igreja Católica até hoje acredita, especialmente explicando racionalmente a sua fé. Por último, nós temos as ciências do período. As ciências, durante toda a Idade Média, lógico, a investigação científica ficou comprometida, por causa das proibições e imposições que a Igreja Católica acabava estabelecendo, especialmente aqueles que queriam tentar ir contra a Igreja. Mas o contato com a medicina, com a astronomia oriental, especialmente após as cruzadas, vai mudar um pouco isso. As pessoas começam a trazer obras novas, entram-se muitas obras na área científica, especialmente vindas dos árabes, como os números arábicos, indo-arábicos, a geometria. E aí Roger Bacon se transformará numa figura principal nesse momento, trazendo também grandes inovações científicas e mostrando uma possibilidade de um conhecimento melhor para o período da Idade Média. Bom, gente, esse é um pouco só do que nós podemos falar a respeito da cultura da Idade Média e destacando para vocês, e acho que vocês perceberam que não havia nada de estagnação, mas sim de grande movimentação no período. Espero que vocês tenham compreendido a matéria. Qualquer coisa, por favor, fale comigo. Pessoal, grande abraço para vocês, uma boa semana.